O personagem é uma droga, mas o seu eu maior é fantástico. Então, quando você se liberta do personagem, você volta a ser todo aquele cara fantástico que você realmente é, mas que está limitado aqui. Primeiro, qual seria o propósito de você limitar alguém que é muito melhor a estar pior em uma condição específica? E segundo, é aquilo lá. Aí você morre, então vamos nos matar e voltar rapidamente a ser a maravilha que nós somos. Então, que oportunidade é essa? Na verdade, se eu estou crescendo aqui, a opção é continuar experimentando isso. Aliás, é um dos motivos válidos para você aproveitar ao máximo é crescer o que você puder para contribuir para voltar para um ser melhor do que você pegou, quer dizer, que você tinha quando entrou na experiência, sair com um ser maior. Você está contribuindo para o ser que você é. Você está se percebendo melhor, você está identificando, entendendo as coisas como funcionam, você está sendo mais amoroso. Você cresceu, né? Agora, entendeu? Tem gente que acha que quando morre, se ilumina, né? Bicho! Você continua, você morreu, você saiu daqui, você tem a mesma qualidade que você tinha. Eu estava conversando sobre isso ontem com uma amiga. Será que quando a gente morre, a gente acorda nessa outra dimensão com a mesma consciência que a gente tem aqui, do tipo assim, Ah, olha só, conversei com o Mário outro dia sobre isso, sabe assim? Será que a gente tem essa noção da continuidade na hora que a gente passa a falar? Veja, aparentemente, por tudo que ele descreve, esses aspectos, principalmente nos vídeos que ele fala, nas reuniões e tudo mais, você sai daqui com uma boa lembrança de tudo o que é, mas a coisa é meio como um sonho também, né? Aos poucos, a ideia é que isso vá se apagando, se dissolvendo para você. Fica tudo disponível para consulta. Mas o principal é você passar por um processo, extrair, revisitar algumas coisas, extrair algum aprendizado final, deixar cair alguma ficha, para tentar aproveitar o máximo a oportunidade que teve, dependendo da condição que você tem também, porque, às vezes, você não tem essa habilidade toda. Se você está num nível muito primitivo, você nem entende o que aconteceu, você cai, vai para a próxima, vai para a próxima, até que adquira consciência suficiente para poder avaliar e participar do processo. Mas, você tendo nível, você vai poder revisitar, experimentar, você que é você, quem você é, que continua sendo você, né? Você já é essa pessoa, só que a gente está desligado por identificação com o personagem, só por isso. Mas, você mantém. Quanto mais consciente você está das coisas, mais claro isso fica para você lá. Você tem a oportunidade de revisitar e tudo mais, e aprender a extrair alguma coisa, e depois adeus, né? Aquilo está lá guardado, para uma atual consulta. Mas, assim, na verdade, o que interessa para você, né? É como coisas da infância, que você, quando estava na infância, e agora você lembra de alguma coisa, ou de outra, algumas até, de repente, com carinho, sei lá. Mas, a maioria delas, você deixou para lá. Você não é mais a pessoa que você era na infância. Eu não sou mais nem a pessoa que eu era há 10 anos, e nem há 10 minutos. Sim, sim. Está gerando, né? Se eu estiver fazendo progresso, quanto mais progresso eu faço, menos eu sou quem eu fui. Mas, essa sensação de saber, assim, olha, eu estava certa, ou olha, nossa, eu estava super errada, eu achava que era de um jeito e é de outro, sabe? Ter essa consciência, assim. Eu consigo, vamos dizer, me relacionar perfeitamente com o que você está dizendo e te compreender perfeitamente. Porque, no começo, uma das primeiras revoltas minhas foi essa, né? Quando eu comecei a entender como é que a coisa rolava, mas que merda, né? Perdão dar mais palavras. Um esforço tão grande para chegar a alguma coisa, conhecer coisa e tal, agora vai tudo por água abaixo e não valeu nada. Então, é um tema, assim, né? Mas, assim, a questão toda é, se você está mais identificado com o ser que você é, o aprendizado real, a qualidade a que você chegou, ela está com você. E a única que importa, todo o resto importa para o personagem, para a mente e para o ego. Então, assim, por isso a luta constante de sair disso, porque não faz nenhum sentido. Faz para nós, personagem, quanto mais perto do personagem nós estamos, mais longe do que somos, estamos, mais isso faz sentido. E mais isso irrita, mais isso enerva. E que tudo isso é qualidade do ego, né? Quem se enerva, né? Puxa, né? Você perde o controle, poxa, mas eu queria dar continuidade. Isso! Essa coisa fantástica que eu estou fazendo. Exatamente! E com uma expansão ainda maior, né? Porque você corre um risco, e uma coisa é certa, né? Isso no final acaba, para mim, sendo uma coisa que parece ainda que é um fundamento. Você corre o risco de perder alguma coisa, porque você, vamos dizer, quando você entra aqui com a sua qualidade mais zerada dos detalhes de memória, você corre o risco de recometer, né? Apesar de tudo, ser induzido, se deixar induzir, acabar cometendo alguma besteira, de repente, até andar para trás. Segundo ele, você tanto pode ir para frente como andar para trás, né? Você, se não, ele fala assim, que vantagem teria você ter evoluído se não podia voltar? Quer dizer, então você foi evoluindo por compulsória, né? Então é pré-definido. Então, assim, você está parado, então você está automaticamente indo, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de eventualmente, né? É claro que é por isso que é interessante. Quanto melhor o nível você sai, mais consciente você está, mais preparado de alguma forma, você volta para enfrentar os desafios que você venha a ter nessa nova condição. Agora, é um pouco frustrante, por quê? É um pouco frustrante, mas é frustrante para quem? Para o ego, né? É. Porque, assim, no final das contas, quando você não lembrar do ego, ele não vai ficar mais frustrado. então essa é uma das vantagens do processo de esquecimento, pelo menos não arrasta a frustração junto, já que o processo é esse, né? Mas... Assim, eu sempre tinha uma uma sensação muito estranha de falar, eu não quero voltar, começar tudo de novo, ter que descobrir tudo de novo. É que eu sei o meu título, né? É que eu sei o meu título, né? É que eu sei o meu título. Ler os livros todos de novo. Achar os mestres, entender, destacar que não é só aquilo, meu Deus. Você tem que aprender a falar de novo. É. É, mas assim, né? É aquela história. É por isso que é interessante você ir aprendendo essas coisas todas, porque assim, isso vai te ajudando, né? Porque assim, você vai se adaptando, você vai vendo o que é, o que não é, e assim, não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, entendeu? Vamos pra frente. O que eu extrai de positivo disso? Eu, pelo menos assim, é a atitude que eu costumo adotar, porque assim, sabe? Mas tem um dia, tem dias piores, dias melhores, mas assim, no dia seguinte, quando você acorda, você está sempre mais bem disposto. E toca a bola. Porque é pra frente que se anda. Agora, se realmente é uma ilusão e a gente não anda em direção nenhuma, quer dizer, aí acabou-se, né? Aí acabou-se. Aí assim, a impressão que dá é larga na banguela e deixa ver o que dá. Esse fato... Não, não, eu digo assim, e tem algumas coisas que são evidenciais, né? Assim, tem aprendizados, não dá pra negar, tem pequenos, médios e grandes e gigantescos, né? A gente... É que nem essa droga desse vírus rolando aí. Vai rolar um aprendizado gigante, né? Pra quem está atento e, vamos dizer, quem já está mais disperso consegue já perceber coisas que está aprendendo, coisas que estão... estão sendo... consequências possíveis, né? Você começa a ver, porque assim, vai dar merda? Vai, mas fora isso, vai dar muito aprendizado, porque as pessoas estão sendo obrigadas. Eu tive um problema de energia aqui, flutuou. Você... Está normal, estou te ouvindo bem. Não, então está bem. Chegaram algumas pessoas que a gente ficou falando aqui para esperar o pessoal chegar e a gente emendou o papo. É, bom. E aí, chegou todo mundo quietinho aí. Fala oi aí, gente. Natália, Newton, Ângel, Vanusa. Boa noite. Boa noite. Legal, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. E aí, perguntas? Estamos aqui só ouvindo. Está bom, pá. Se ninguém pergunta, a gente vai rodando esse negócio na Cava Mártica. Se deixar, né, Mari? Meu Deus. Bom, a gente vai falando, então, e vocês depois, quem quiser falar, abre o microfone e fala. Como é que fala? Contribui também, pergunta, tá? É um papo de todo mundo, né? Não é um papo só da gente. Não, claro, a gente começou falando e conversando porque nós chegamos primeiro e fomos adiantando aí para não aproveitar a oportunidade de bater o papo. Ainda mais nessas épocas complexas. Mas eu, quando eu estive no México, a gente estava falando dessa coisa da, das realidades paralelas e tudo, né? E dos tempos. E aí, quando eu estive no México no começo do ano passado, eu fui para fazer a minha formação de instrutor de tetahílio e como eu trabalho com a Astrologia Maia, aproveitei para visitar todos os locais sagrados. As pirâmides, as ruínas e tal. E aí, num determinado lugar lá, nem me lembro, Ekbalan, eu acho. Eu fui, eu estava num lugar e eu coloquei a mão em uma pedra e me conectei ali, né? E ao colocar a mão na pedra e me conectar, eu vi, como se, quer dizer, eu tive essa sensação de ver como se fosse um dia na vida deles. É como se eu estivesse assistindo, como se eu estivesse chegado lá, aberto uma janelinha e assistindo um dia a dia da vida deles ali, um pedacinho daquele momento. E daí me deu a seguinte sensação de que, uai, então isso está rolando agora, em algum outro lugar, de espaço, não de tempo. Aí a gente não teria uma função de espaço-tempo, só uma função de espaço. Então, o tempo é esse tempo único e eu estava vendo aquele fragmento ali naquele momento. mas, agora, com o entendimento da teoria do Tom, de alguma forma eu posso ter acessado o arquivo, o banco de dados, e ter visto... Então, se você está indo para alguma coisa que esteja rolando em paralelo, você pode pegar ela online ali no momento de acontecimentos e estar vendo o que está realmente rolando. Se você está vendo alguma coisa que é antiga, você, com certeza, entrou no banco de dados do que já se passou. E eu me lembro perfeitamente de uma descrição dele, porque muitas pessoas já fizeram N perguntas para ele a respeito disso, porque esse é um ponto sempre polêmico. E como é que ele... Porque, assim, ele é insistente, ele faz dez vezes a mesma coisa de um jeito, depois faz dez vezes do outro jeito, depois faz dez vezes do outro, para entender e poder dizer com segurança que estatisticamente ele pode dizer isso. Por isso que eu te falo, a metodologia dele é broca, cara. É metodologia, sim. Ele está num espaço interno, mas ele está aplicando aqueles conceitos radicais dele de ciência. Ele não chega a uma conclusão... Se acontece uma coisa para ele, ele admite que ela aconteceu. Enquanto ele não repetir aquilo de várias formas diferentes, várias vezes, ele não tira conclusões e não julga. Ele segue muito esse processo de não julgar as coisas. Então, ele voltou lá para uma época anterior da história americana, onde estava rolando, sei lá, nas lutas da época da liberdade, ele tentou achar algum lugar onde tinha lá alguma coisa acontecendo, que eram coisas do passado mais ou menos conhecido, alguns personagens, algumas pessoas. E ele voltou lá e aí ele, sei lá se da primeira vez ele só assistiu ou não, mas ele começou a experimentar entrar como se fosse um dos personagens naquela história que estava se desenrolando ali, assistindo e dentro. Ele observou que ele, sendo um personagem, ele conseguia eventualmente fazer apenas pequenas alterações cosméticas, falar qualquer coisa, mas assim, ele não conseguia empurrar aquilo em nenhuma direção que causasse impacto. Ele tentou de várias vezes, de vários pontos de vista, de várias pessoas diferentes, até chegar à conclusão que aquilo era um banco de dados morto, ou seja, não estava vivo, não estava acontecendo, entendeu? Era algo que ele podia participar e podia até tentar introduzir alguma coisa, mas ele não conseguia causar nenhuma alteração significativa de forma alguma. Ele podia, por outro lado, gerar alternativas sobre aquilo, mas vamos dizer que em vez de ter feito isso, ele estaria interagindo com o sistema que tivesse acontecido aquilo. E aí ele pedia para o sistema para ver quais seriam o desenrolar se fosse em outra direção. E o sistema gerava para ele. mas assim, nunca nada vivo. Então, quando ele volta para trás e experimenta várias vezes e tenta mexer, tenta alterar, porque se fosse algo que estivesse rolando como numa situação paralela que ainda está acontecendo, você ainda pode ajudar a mexer no desenrolar da história. e tampouco você pode fazer modificações significativas num banco de dados de história futura. Por quê? Ela não está realmente lá, é só uma informação parada. Então, você consegue experimentar, visualizar, parece que está acontecendo na hora, mas assim, você não, salvo que você especificamente peça a geração de alguma coisa diferente, né? E aí você vai ver essa coisa diferente, essa possibilidade. mas você não vai gerar a possibilidade lá, aquilo tudo é informação. Aí no final, você volta para o teu ponto ali e a coisa continua andando, quando chegar lá, chegou. Então, você não tem interação nesses. Se você vai para uma realidade paralela real, no mesmo momento que ela está rolando, você tem interação, né? Isso são, por exemplo, ele contou, agora nesse evento, ele estava contando a história, porque alguém fez uma pergunta de... Porque assim, eu quero saber, as pessoas são bastante curiosas, querem saber das possibilidades, o que ele visitou, né? Imagina, o que ele pode ter visitado? Deve ser um livro gigantesco de experiências curiosíssimas, mas que no final do dia para nós só servem a curiosidade. Agora, ele perguntaram para ele e acabou falando de que existia um, claro, existe um nosso sistema, é um sistema, vamos dizer, dos mais organizados, com mais regras, é como se fosse um berçário onde você põe uma criança e ela não tem risco de se machucar porque as tomadas estão tapadas, tem gradinhas, tem coisas com almofadas, então assim, o conjunto de regras protege você, uma consciência jovem, vamos dizer assim, em desenvolvimento, para você ter oportunidade de se desenvolver, alguma oportunidade que seja realmente útil e que tenha uma continuidade, né? Dependendo do ambiente que você cai, você não tem oportunidade de fazer nada, pode ter ambientes muito mais agressivos do que esta realidade é, né? E ele falou que acabou experimentando um, que a coisa era tão, que assim, vamos dizer, que ele dentro do programa de desenvolvimento dele, que alguém ajudava a guiá-lo também, e propuseram para ele ir conhecer alguma coisa lá numa realidade X. E assim, ele entrou lá e disse que não durou cinco minutos, né? Porque o negócio era tão ruim que, pá, cinco minutos alguém já tinha estripado ele, pum. Aí ele voltou lá de novo, dez minutos, aí voltou lá de novo, quinze minutos. Então, assim, ele falou que ele voltou não sei quantas vezes, como se fosse um videogame, né? Até que, porque ele lá, nesse local, a situação que ele precisava para interagir, ele tinha um corpo, ele era alguém lá, tudo. E ele voltava e era posto lá e, pum, quando via, pô, levou um tiro, levou uma pedrada, sei lá, né? Então, assim, até que ele conseguiu aprender o suficiente para poder sobreviver mais longo e ter contatos, né? E ele, no começo, disse que ele ficava pensando, por que o sistema continua mantendo um negócio que é tão ruim e que não está, aparentemente, levando a lugar nenhum? Mas, aos poucos, em contato lá, ele foi entendendo que existia pessoas naquela civilização lá que ainda guardavam, porque eles tinham sido mais evoluídos no sentido evoluídos como pessoas, como seres, né? E alguma coisa aconteceu que eles tinham degenerado. Mais uma parte das pessoas tinha guardado um cerne e como que tinha uma sociedade secreta ou alguma coisa e eles, entre eles, eles se reuniam e continuavam mantendo aquela cultura positiva e estavam tentando trabalhar para ver se recuperavam as coisas para voltar a subir de novo. E ele chegou no entendimento que o sistema ainda apostava as fichas acreditando que realmente eles tinham uma chance de retornar e voltar a crescer. Do contrário, a impressão inicial que dava era que aquilo estava indo para o espaço, não estava chegando a lugar nenhum, não estava adicionando nada. E, como ele diz, o sistema é paciente, o sistema inverso, o sistema ajuda, está dando suporte, está vendo. Mas, assim, são coisas que acabam sendo descritas da parte dele para tentar ajudar as pessoas a entender naquelas dúvidas que elas têm. Nunca para tentar deixar nada de mirabolante para a visão das pessoas. Eu estou contando isso aqui para vocês terem uma ideia de como ele é minucioso em fazer esse tipo de experimentação, esse tipo de coisa. quando ele chega a uma conclusão dessa de que existe o tempo que funciona além do modelo a necessitar da existência do tempo para ser viável, ele constata isso através dessas experimentações que ele faz e que, no fundo, qualquer um poderá fazer desde que se desenvolva e tenha paciência suficiente para repetir, 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 acessar e ele estimula que as pessoas façam isso ao máximo. Absolutamente. Então, assim, a minha forma de me conduzir a respeito disso é sempre essa. Eu não dou por certo, 100% certo, mas eu boto muita fé nele. Mas eu deixo, então, tudo que ele disse que funciona de um determinado jeito, que faz sentido para mim, eu deixo ele guardado para um dia em que aquilo possa ser. Mas, assim, eu não tenho essa ânsia de ter que sair correndo e experimentar tudo, sabe? Porque, assim, no final do dia, no frigir dos ovos, o que importa para a gente é continuar evoluindo. E outra coisa, se você evolui e cresce, naturalmente, essas possibilidades de acesso para você, elas sobem, elas sobem junto. Você pode fazer um esforço específico de desenvolver isso, mas é um esforço, vamos dizer, às vezes grandioso, mas se você já tem uma qualidade de ser, aquilo já acontece de uma forma mais natural. Então, eu comecei a chegar num ponto onde eu entendo, eu vejo isso dessa forma, eu continuo praticando, tentando chegar, fazendo experimentação, mas, assim, sem ansiedade, sem desespero, porque, assim, der Deus, se não der, não deu, se chegar, cheguei, se não chegar, não cheguei. Assim, o que eu preciso fazer é ser uma pessoa melhor, eu preciso melhorar, isso eu preciso praticar, ser uma pessoa melhor, ajudar, né, e me desenvolver nessa direção, eliminar meus medos, a melhor forma também de me ajudar a desenvolver, é eliminar medos, né, que geram crenças, que geram barreiras, e, então, esse acaba sendo o foco. A vida, segundo ele fala, quer dizer, a experiência, a PMR, aquilo que você experimenta aqui, foi projetado para ser algo extremamente positivo e te ajudar e te ajudar nesse crescimento. Positivo no sentido de te ajudar a gerar opções, oportunidades que você possa crescer. Você não precisa necessariamente... Positivo, né? Protetivo, assim, né, para o seu crescimento, né? É, mas é... não é... não há uma necessidade de você acessar essas outras coisas para você crescer. Sim. Você pode crescer a partir da sua atuação, das suas decisões, das suas intenções nesta realidade. E agora, é claro, que assim, se em paralelo eu vou experimentando coisas, claro que isso me ajuda, né? Saber que essa não é a única, que essa passagem não é única, que não somos o boneco. Isso tudo é muito reconfortante com a pessoa, não tem dúvida, né? Mesmo numa situação dessa, nós estamos aqui, se acontecer o pior, o que acontece? Se acontecer o pior, é... é... começa outra fase no próximo... no próximo pacote. O pior que acontece para você é como você falou, talvez o ego vai ficar um pouco frustrado de perder aquele esforço que estava rodando, mas no final das contas não perdeu nada, né? Quem sabe assim, quem sabe até os traumas, sei lá, alguma coisa que você estava levando aqui, você limpa um pouco e entra mais leve da próxima, né? Sei lá. Então, assim, eu não tenho nenhum desejo de morrer, pelo amor de Deus. Vou tomar todo o cuidado que eu deva, mas assim, cara, o que mais te mata é o medo. O medo te mata muito mais do que a realidade, né? E você não ter um medo desse já é uma coisa grande. Porque você pode ter dois motivos para não ter medo. Ou você acredita que, por exemplo, radicalmente, não tem nada, é isso, já acabou-se. Então, também não tem medo. Porque, na verdade, o cara, às vezes, quer acreditar em ser ateu porque ele não quer que tenha nada, porque ele não quer enfrentar as consequências do que ele vai encontrar depois. De repente, vai que é o inferno, né? Imagina, levei a vida que levei, não tomei nenhum cuidado, agora vai ter alguma coisa aqui, tô ferrado, vou parar no inferno. Então, o cara que se diz ateu, às vezes, ele tem medo de que coisa exista e não seja bem como ele gostaria que fosse. Mas, assim, se você é realmente ateu e acha que não tem, ateu no sentido, né? Você acha que não tem nada depois disso, isso que eu quero dizer, não sei nem se isso é bem ateu, né? Mas, assim, morreu, acabou. Como disse um cara, que eu achei muito bacana. Como é que é? Viva sua vida e pronto, né? Pois é. Agora, tem um cara que eu achei muito bacana. Tem um cara que eu vi uma reportagem uma vez, um relato. Só para dar um parêntese, só para avisar que o Newton quer fazer uma pergunta, tá? Termina aí teu raciocínio. Tá bom, só vou encerrar esse raciocínio, então. O cara, ele não acredita em nada. E ele teve uma sentença de morte. Eu não lembro mais o nome da pessoa, mas achei muito bacana. Numa época, eu até anotei, mas eu não lembro nem aonde. E ele tinha uma atitude fantástica, ele continuou tocando a vida dele, fazendo o que precisava, tocando o trabalho, ajudando os outros. E assim, como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha nada que ele poderia fazer a respeito. E ele pegou e continuou tocando a vida dele e pronto. E as pessoas falaram, mas você não tem medo? Você não está preocupado? Escuta, quando eu morrer, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu estava antes de eu nascer. Então, lá, antes de eu nascer, eu não estava preocupado com nada. E quando eu morrer, eu vou continuar sem me preocupar com ele. Então, mas o que eu vou me preocupar agora? Era um cara, nesse caso, me pareceu absolutamente corajoso. Ele continuou fazendo tudo correto, fazendo o que precisava fazer. Ele não fez nenhuma loucura, tocou a vida dele e não se preocupou com isso. Sendo, de um lado, esse é um extremo. E o outro, é você estar tranquilo também, que é muito, talvez, mais tranquilizador ainda, que você não é o personagem. Então, aquilo que você é, com o que você já teve alguns contatos, você já pôde experimentar, te tranquiliza de uma forma muito interessante, porque você passa a se preocupar com coisas úteis, de crescimento, não com coisas terríveis, amedrontadoras. Mas é isso aí. Deixa ele fazer a pergunta. Vai lá, Newton. Você tem que abrir seu microfone. Espera aí, que a gente não está te ouvindo. Aí, vai lá. Boa noite, Renata. Me ouve bem? Sim, agora sim. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Mário, colegas. Prazer estar com vocês aqui, interagindo com o Mário de novo. Estive lá na palestra. É um prazer poder falar de novo com o Mário aqui. Eu queria fazer uma pergunta, pedir um comentário do Mário, mas no mesmo sentido da resposta anterior. Nós chegamos primeiro a falar assim. Me ouve bem? Aproveitar oportunidades, bater o papo bem. É verdade. Desculpa, o erro foi meu aqui. O erro foi meu. Perdão, apertei um negócio que não devia aqui. Me perdoa. Pode seguir. Está tranquilo. Mais ou menos na linha do raciocínio interior. A pergunta é a seguinte, até escrevi aqui, vou ler. Nas palestras e livros do Tom, existe uma conclusão e uma proposta de evolução em direção ao amor, a uma menor entropia e ao amor, que esse é o sentido de evolução. Isso seria como um dos principais objetivos do sistema, do sistema criador. Por outro lado, o sistema religioso também propõe uma evolução espiritual parecida, de certa forma. Cada qual a sua maneira, com qualidades e com alguns equívocos também. eu queria um comentário do Mário, assim, dentro da visão, Maipiguito, das experiências do Mário mesmo, do Tom, quais as possibilidades ou experiências de interação com o criador do sistema? Porque a gente interage com outras realidades, aprende, aprende sobre o sistema e aprende sobre nós e como evoluir. A minha pergunta é a seguinte, quais as interações possíveis, experiências, eu posso comentar, de interação com o criador do sistema? Seja diretamente por uma consulta ou por uma proximidade com o criador ou por intermédio ou por intermédio de uma evolução, que seja indireta mesmo, mas por essas experiências, eu aprendo mais, além do sistema, aprender mais sobre o criador? Então, claro, beleza, Nilton. Olha, uma coisa interessante e importante de tudo isso, estão me ouvindo? Só me faz um sinal, beleza. o Nilton procura, tem muita similaridade, que você acaba vendo o que ele está explicando, apesar da forma dele explicar, com coisas que, eventualmente, algumas religiões ou religiosidade explicam sobre a realidade com outras metáforas, mas que, se você extrair o sumo, fica parecido, sim, o que mostra que alguém, em algum ponto, acessou alguma coisa da verdade é que, se todos estão acessando aquela mesma fonte, elas deveriam ser mais parecidas do que diferentes. Então, é isso. Agora, ele absolutamente, ele desenvolveu pelo lado dele, tudo individualmente, ele não olhou para nenhuma religião para depois chegar às conclusões dele. Ele olhou para os fatos e foi repetindo centenas e milhares de vezes, coisas diferentes, até tirar conclusões, de entrar em contato com tudo isso aí que você está citando, e para poder extrair algumas conclusões úteis que nos pudessem dar um modelo da realidade. E ele tenta falar isso sem recorrer a nenhuma religião, porque nunca foi o objetivo dele, porque ele está tentando falar mais com aquelas pessoas que são racionais e têm dificuldade em entender religião ou religiosidade. Se a pessoa está satisfeita já com isso, isso já é o suficiente, isso explica a realidade para ela, ela já está tranquila. por exemplo, se está indo na direção do amor, vamos dizer, Deus é amor, não está nada errado. Agora, ele jamais usa a palavra Deus. Por quê? Porque também é uma palavra extremamente mal utilizada, cada um tem o seu e usa para a finalidade que deseja. Cada um usa o seu próprio Deus com o seu próprio nome para justificar aquelas coisas que quer fazer, inclusive atrocidades. não é obrigatório, mas ocorre bastante, como a gente sabe. Então, para não ter nenhum perigo, ele não fala absolutamente nada disso. E, inclusive, também, para desfazer aquela noção de que é um grande ser humano idoso de barba branca que está lá nos controlando e coordenando e nos dando ordem e querendo ser adorado. Então, quando você fala Deus, muita gente acaba associando por conta de muita religião, ruim ou boa, não sei, é coisas que, às vezes, não fazem sentido. Principalmente, por exemplo, um Deus vingativo. Não faz nenhum sentido. Se é um Deus que está indo, se é um ser que está indo na evolução, na direção da evolução e do amor, que raio é vingança dentro desse contexto? Não faz sentido. Então, assim, tem muita porcaria circulando e o tubo está sujo. Então, assim, ele sai fora totalmente disso. Não existe um ser que está criando os outros, suprando barro, coisas do tipo. O que existe, assim, existe uma base fundamental de consciência que começa a auto-evoluir e, em busca dessa auto-evolução, nesse caminho, ela acaba encontrando ramificações, se subdividindo, criando sistemas, formas de trabalhar isso, criando outros seres individuais a partir dela mesma, porque não existe outra matéria-prima. Então, somos todos irmãos nascidos do mesmo pai e mãe, da mesma fonte, se quiser chamá-lo, e temos por similaridade um livre-arbítrio para escolher os caminhos e contribuir com essa somatória de evolução. Bom, indo um pouco mais ao ponto também que você está falando de interagir diretamente, não é como se existisse um ser, um ser para quem você vai falar. Agora, você vai estar sempre sendo, tendo algum tipo de suporte deste sistema, através de alguma coisa, de algum intermediário, de algum relacionamento aí, para te ajudar, porque, se você está evoluindo e está buscando ajuda, o sistema tem maior interesse em que você evolua. Agora, não é uma ajuda, olha pai, eu quero ganhar uma loteria. Não é isso. Ajuda é para você se entender, entender a realidade, evoluir e crescer. Então, se a coisa é para crescer, inclusive é o seguinte, ele sempre recomenda que você tenha, se está querendo contatar o sistema, tem um objetivo nobre, por assim dizer. Qual que é o objetivo positivo? Crescer. Você quer evoluir, quer crescer e quer uma ajuda do sistema para experimentar isso ou aquilo que você acredita que vai te ajudar a crescer. Por favor, peça a ajuda do sistema para ter essa experiência, para experimentar isso, para entrar em contato. agora, qualquer coisa que você entre em contato, inclusive comigo e com os colegas aqui da sala, você está entrando em contato com o sistema e todos somos parte dele. Agora, estou entendendo a sua pergunta, está falando mais sobre o sistema. Tem duas formas principais de falar com o sistema ou de conseguir algum resultado do sistema. Você pode, uma parte do sistema funciona como um mecanismo de busca, como se fosse um Google, então tem um dispositivo que ele deixa uma parte dele funcionando dessa forma para você facilitar o acesso e lidar com informações. Então, quando você está buscando informações sobre o futuro, sobre o passado, sobre isso, sobre aquilo, visão remota, todas essas coisas que você está falando, você está consultando o sistema, quanto mais precisa que seja bem feita for a consulta, melhor a resposta que você obtém, que nem no Google. Se você perguntar de qualquer jeito, vai vir qualquer resposta. Essa parte do sistema é mecânica, então você também não está falando com ninguém, você está falando com o sistema. Olha, eu preciso saber o que está acontecendo no local tal, nessa posição, nesse endereço, sei lá. O que tem nessa figura número tal? Bom, você está consultando o sistema, o sistema está trazendo a informação para você. E você pode também, no caso dessa busca de evolução, estar contatando o sistema, pedindo ajuda para ter experiências que te ajudem, ter, sei lá, insights, coisas que te ajudem, você pode estar falando com o sistema, o sistema vai estar te dando alguma resposta, mas não é um ser. Essa altura da evolução, aquilo tem uma sistemática de trabalho que vai prestar suporte a isso. E tem, eventualmente, ele menciona também, que você que tem, ele chama às vezes de guia no livro, mas assim, são seres que podem ser, seres mesmo, podem ser seres gerados pelo sistema que estão ajudando a interagir com você e a intermediar esse contato. Então, são formas, e pode estar, você pode entrar em contato com outros seres que são, eventualmente, mais evoluídos que nós, que não são, vamos dizer, sólidos pelo nosso padrão, não são parte da nossa realidade, mas que também estão em realidades de tal sorte que você possa entrar em contato com eles. Então, tem N formas aí. Mas, de novo, é aquela história que eu estava comentando no papo inicial, que quanto mais evolução você atinge, quanto mais evoluído você está a nível de ser, de qualidade, de progresso seu nessa qualidade de ser, mais essas habilidades vão sendo fáceis para você e você vai podendo fazer alguma coisa de útil com elas. Porque ninguém vai dar um carro na mão de uma criança. Então, as suas consultas e as suas interações são mais básicas, de acordo. Eu, pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém. De repente, tem pessoas aqui que são muito mais evoluídas do que eu. Quem sou eu para falar sobre isso? Eu estou comentando sobre o funcionamento do sistema. Você tendo determinado grau evolutivo, todo esse tipo de consulta e interação vai se tornando mais fácil, à medida em que você dê conta dela. Então, mais ou menos, eu acredito que isso responde um pouco do que você perguntou. Da melhor forma que eu posso. Ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Você quer fazer um complemento? Pode falar, Newton. Posso fazer uma pergunta? Pode, faça, Andy. Espera aí, Espera aí. Anjos, segura só um minutinho. Newton vai só fazer um complemento da resposta do Mário. Aí a gente já te chama. Espera aí. Vai lá, Newton. É bacana a visão. É uma visão em direção à evolução mesmo. Eu venho de um meio religioso e que a gente vê, a gente examina o que está sendo falado e você vê que tem muita coisa boa, muita coisa que te leva para cima, mas que tem um caminho de baixa intropria também. Às vezes, algum interesse, alguma coisa que você vê que não está de acordo, mas que a maioria das pessoas fazem porque acham que é assim, mas você vê aquela prática em si, ela não leva mais amor, ela leva mais medo, ela retrai a pessoa ao invés de abrir. Então, esse é meio que o meio religioso no geral. Existem melhores, uma baixa intropria, melhor. mas o bacana da visão mais vitor é um caminho de evolução em que o sistema não é ciumento, ele não faz por mal ou por vingança, ele faz porque quer te ver bem mesmo, ele tem um propósito de evolução para você. Isso é muito bom e dentro do que eu triei dentro da minha religião original e das outras que eu fui observando, todas têm esse lado de evolução em sentido do amor. Todas têm esse ponto de união, né? E que a visão mais vitora pega e une todas elas nesse sentido para elevar a nossa consciência. Minha pergunta foi mais para esse lado da interação, porque eu acredito que as próprias experiências que a gente vai fazendo, né? Todas as experiências, admitindo uma realidade mais ampla, ela leva a gente em direção a entender o que importa nessa vida aqui, né? E isso acaba aproximando mais o sistema criador em si, né? Que também é um dos objetivos da religião. Com certeza. Agora, o interessante de tudo isso é que você está fazendo isso quando está analisando do ponto de vista mais big de uma forma libertadora, porque você não depende de intermediários. E esse é um dos temas que às vezes incomoda um pouco a religião. Se a religião está sendo sincera e ela quer o seu bem, ela quer o seu bem e vai querer te ajudar para você atingir o seu bem. Ela não quer te explorar, né? Quando ela quer te explorar, ela quer que o seu bem tenha pena dela para ela poder ter algo para explorar. Falando a grosso modo, né? Então, assim, isso é mais ou menos verdade para uns e outros, né? Então, cada um que tem que decidir, e agora, realmente, quando você vai para o lado evolutivo, para ir na direção da outra coisa, né? O que às vezes eu... Um dos motivos você acaba não botando fé muito em algumas religiões. É assim, quando o cara começa a falar em punição, nisso, naquilo, né? Começa a coisa a não fazer muito sentido, né? Porque se você vai fazer o bem porque você está com medo de ser punido, ou com medo de ir para o inferno, porque você quer ir para o paraíso, então isso não é amor verdadeiro, né? Amor verdadeiro é quando você chega no ponto em que vai tentar ajudar o outro porque você sabe que é o melhor a fazer, é o melhor para o meio, é o melhor para você, é o melhor para todos os envolvidos, porque você se preocupa com as pessoas, se preocupa com a evolução delas, né? Porque você quer o bem, né? Porque você está indo na direção certa. Agora, a partir do momento em que as pessoas fazem tudo dentro de uma fórmula, olha, a fórmula é essa, faça isso, ajoelhe, olhe para o norte, vire de lado para o sul, né? Olhe para cima, levante as mãos, tem que fazer uma fórmula para chegar no céu porque senão você vai para o inferno, né? Aí, começa o manuseio e o abuso, na minha modesta opinião, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o importante é que você é livre, o sistema está lá, o sistema tem interesse em te ajudar, quer que você... E quanto mais você evolui, quanto mais você cuida e se preocupa realmente com os outros e você transmite através do exemplo, né? Ou de qualquer outra forma, que nem a gente está tentando fazer um grupo e ajudar energeticamente as pessoas que estão doentes, quer dizer, se você está fazendo isso à livre e espontânea vontade realmente, e não por medo, por isso que o medo é uma droga, né? O medo te força a fazer coisas ruins e eventualmente até boas, mas não resolve nada para você, para a evolução. Se o tema é evoluir, não adianta nada fazer algo bom porque está com medo da consequência se fizer algo ruim. Não tem consequência, ou tem, né? A consequência é que você vai andar para trás, você vai passar mais, vai passar por experiências repetitivas, mas não é castigo, é oportunidade. É que, assim, quem determina a oportunidade que você precisa é a sua própria atuação, mas não adianta querer atribuir isso com castigo a fulano e a Beltrano. O jogo é crescimento, é evolução, é aprendizado. E você progride, o benefício é seu e é do sistema e é de todos nós. Porque se você está progride na direção do amor, todo mundo vai sair ganhando, não tem como perder nesse jogo. Ninguém morre, ninguém se machuca, a gente tem esse problema com o personagem, mas como ser, não tem esse problema. E no final, quanto mais a gente aprende, mais cresce, melhor a gente vai estar se interrelacionando uns com os outros. Melhor para todos, todos ganharam. É um jogo ganha-ganha. Então, é uma visão muito potente, muito boa, muito bacana. Por isso que eu vivo, às vezes, batendo muito nessa questão das pessoas se fixarem com coisas de teoria da conspiração e tudo mais. Porque tudo que gera medo, gente, é simples, é uma bússola que você pode ter para avaliar. Se você ver que aquilo gera medo e, eventualmente, inclusive, dá comando para outras pessoas de te dizer o que faz, o que não faz, porque você vai ficar com medo, aquilo provavelmente não é positivo. Então, sai fora. E se não é bom para você, não é bom para ninguém. Então, não espalhe para frente. Para que você vai jogar para frente um negócio que é ruim? Se é ruim para você, é ruim para os outros também. Então, deixa a mão requeta. Não se envolva, não toca aquilo para frente. Ponha para frente aquilo que é positivo. mas não por medo. Você tem todo o direito de fazer as cagadas. É erro. Você está tentando aprender. Uma das formas de fazer, aprender, é errar e acertar. E descobrir um erro e tentar fazer diferente. Não pode ficar repetindo o mesmo erro forever. Porque aí, você vai sofrer à toa. Mas o ideal é extrair aprendizado, extrair crescimento. Beleza? Mais alguém? Mais alguma? Ah, Angel. vai fazer uma pergunta e depois a Natália. Vai lá, Angel. É, eu vou fazer um comentário sobre essa questão do medo primeiro, para a gente refletir. Eu conheço uma pessoa que parou a vida já tem uns quatro anos, porque tinha muito medo que os seus filhos ficassem doentes, pegassem algum vírus, alguma doença, por conta dessa pessoa sair para trabalhar e deixar eles numa escola, aos cuidados de qualquer pessoa. Essa pessoa ficou em casa, trancada, com seus filhos, quatro anos, por medo. E de repente, vem uma situação dessa, né? Que a gente tem que ficar em isolamento total por conta de um vírus que está lá fora. Então, o que que isso vem mostrar, né? E de repente, você percebe que no livro fala muito, né? Que a consciência evolui individualmente. Mas, a gente percebe que quando a gente ajuda alguém, emana uma energia positiva, um reiki, até essa visualização de consciência que o Tom ensinou, o sentir volta para você. Então, o que você emana para a consciência geral, volta para você. Você se cura, você cresce, você evolui também. Então, eu acredito que a resposta esteja aí em ajudar o próximo. Tudo o que você fizer é pelo outro mesmo. Você se liberta desse medo que tanto prende a gente. você tem toda razão. Então, esse foi um dos motivos que eu também decidi aí, tempestivamente, passar esse método para vocês. Porque assim, veja, todo, qualquer plano que eu tinha para fazer qualquer coisa depois da volta do imersivo com o Tom, ele meio que foi por água abaixo, né? Porque assim, a gente faz um plano e depois se adapta de acordo com a realidade, né? A realidade teve uma mudança tão radical entre... Eu tive com ele por uma semana lá no meio da... Bom, na primeira semana. Depois passei um pouco e quando eu vim embora, eu vim embora e fechou tudo atrás de mim, né? Acabou assim, tudo que eu visitei fechou, fechou hotel, fechou voo, né? Por sorte que eu cheguei aqui porque mais um pouco eu ficava preso lá. Mas assim, complicou um pouco, né? De qualquer forma. Agora, a situação que está ocorrendo, ela permite muitas possibilidades para nós de aprendizado e de crescimento. E a que você citou é perfeita. Por isso que eu acabei e eu falei me precipitei no sentido que qualquer plano que eu tinha foi para o espaço e eu acabei fazendo no improviso, no feeling na hora que achei necessário. A primeira coisa que eu achei necessária e útil é que eu não quero controlar a vida de ninguém, cada um é crescido. A evolução é um processo individual, eu só posso contribuir. Mas eu comecei a ver que o medo estava invadindo um grupo. E eu não posso fazer isso por todo mundo, mas eu posso tentar fazer pelo grupo. E tentei conversar com todos, explicar a situação, que é assim, medo é a pior coisa. E é o que mais está rolando. Se você ligar, tem algumas TVs aí que estão 24 horas por dia noticiando medo. Mortes, 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 mortes. Quer dizer, tem mais morte na TV do que na realidade. Então, muita coisa. na falta de notícia real, eles inventam. Então, é impressionante e vende. E por que eles fazem isso? Porque vende. As pessoas ficam ligadas 24 horas por dia. Agora estão presas em casa, ligadas 24 horas por dia. Daqui a pouco está todo mundo deprimido e pensando coisas que não precisariam ou deveriam estar pensando. Então, é uma hélice negativa, é um espiral descendente. eu tentei contribuir para o grupo porque eu falei não precisamos de mais um grupo para espalhar medo. Então, vamos tentar. Então, batalhei nos primeiros dias aqui uma focalização nossa de mentalizar e fazer uma consciência coletiva que é outra coisa que o Tom explica que eu já fiz alguns vídeos sobre isso também. Vamos criar uma consciência positiva do nosso grupo, um grupo forte, unido, pensando para frente, pensando positivo, compartilhando coisas boas e continuando discutindo nossas discussões de fundo, de interesse, de evolução, de crescimento, compartilhando vídeos, filmes, coisas positivas. Para que, se você quer compartilhar coisa ruim, você acha em qualquer lugar, qualquer grupo que você pegar. Até o da família, salvo que a família já tenha um desenvolvimento próprio, até o da família, qualquer um, qualquer trabalho, empresa, de qualquer tipo, o grupo, só passa um porcaria o dia inteiro. Então, assim, não vamos ser mais um grupo. Então, eu tentei focalizar, porque a gente tem poder criativo, a gente tem influência. E tudo que a gente fizer de positivo vai acabar influenciando o ambiente também. Então, vamos manter aqui dentro um foco positivo para a gente sair dessa, superar, extrair as lições, porque o principal de qualquer coisa que acontece são as lições que a gente possa aprender com o que se passou e com as decisões que a gente tomou. Então, vamos tomar uma decisão positiva e ver quais são as consequências da nossa decisão positiva. vamos mentalizar estar numa realidade onde tudo isso já foi resolvido, que tivemos problemas, mas eles foram resolvidos e que nós já extraímos muito aprendizado e que aprendizado estamos lá no futuro, nesta realidade alternativa, onde o nosso foco principal são os aprendizados que tivemos extraídos de tudo isso. E fiquei nessa batalha. Mas aí, chegou num ponto que eu falei assim, talvez vai ser útil eu passar esta ferramenta, por quê? Justamente por conta do que você falou. Porque além de a gente estar focalizado e compartilhando entre nós uma mentalidade única, positiva, que vai nos manter centrados e com as defesas altas e com maior probabilidade de sair bem de tudo isso, a gente pode estar olhando um passo além, olhando e se preocupando com o outro. Porque amor verdadeiro não é sobre você. Primeiro você precisa se amar, você precisa gostar de si, porque se você não gosta de si, como é que você vai gostar de alguém? Óbvio, ponto. Mas, o amor verdadeiro ele é o cuidado sobre o outro. O que você pode contribuir, o que você pode fazer. Então, assim, praticando isso e você está testemunhando aqui o contato que você tentou, o benefício que você percebeu, quanto maior a sua percepção, você não vai, você está tentando desejar algo de positivo, curar doenças de determinadas pessoas. Então, o que tem de ruim nisso? Nada. Então, você está só no positivo. e você está percebendo essa energia positiva. E você está colaborando com o meio. O meio está gostando, quer dizer, isso não vai te ganhar no céu, mas ganha o suporte do meio porque você está na direção positiva, você está crescendo, você está evoluindo, você está ajudando os outros. e o meio não cria e não deixa que situações determinadas se criem para prejudicar ninguém. É para aprendizado. Agora, imagina se você tivesse essa capacidade, quanto aprendizado nós vamos ter depois de ter passado por isso. Não é pequeno, porque assim, quando a gente passa por uma perda pessoal, que ainda pode vir a ser o caso nosso, mas assim, diretamente ligado a você, você tem uma oportunidade, olhem o que eu vou dizer, é quase suicídio, sincericídio, de crescimento enorme. No começo, você não vê isso, na hora que você está sofrendo, você não enxerga, mas você fica louco para aprender logo para não precisar sofrer mais daquele jeito. Mas assim, você aprende muito e com um ambiente desse, todo mundo, alguém me perguntou da outra vez sobre esse negócio de evolução planetária, sei lá o quê, eu às vezes fico assim, como eu sei que a evolução é uma coisa individual, mas assim, eu ainda respondi o seguinte, que em função da situação planetária real, do PMR, muitas pessoas, todas estão envolvidas e muitas vão extrair aprendizado. Então, periga, realmente, de haver um salto se aproveitarmos bem a situação. Agora, como é que foi o salto? Porque cada um envolvido no processo extraiu o aprendizado. Então, ainda continua individual, apesar da situação ser coletiva. é realmente isso aí, é o que você falou, você tem toda a base, você está correto, você entrar em contato com isso realmente, eu, por exemplo, tive algumas experiências em algumas situações, algumas delas, duas delas, foram nesse evento, primeiro evento do Tom, onde alguns de vocês estiveram, e depois esse evento com a May, que eu fiz conjunto, onde também alguns de vocês estiveram. E assim, vai todo mundo lá buscando crescer, evoluir, aprender, e a interação com o ambiente, a gratidão que te preenche aquilo, é indescritível, é indescritível. Se eu começo a tentar descrever e relembrar, aquilo volta e me enche os olhos de água, me trava as minhas palavras. Então, quando você entra em contato com essas coisas, você está lidando com coisas positivas, e você não está lidando com a doença, você está lidando com a ajuda ao próximo, ao outro, a mandar energias positivas do universo para curar aquela pessoa de uma forma prática, eliminando a doença, visualizando isso. Você acha que a pessoa não fica agradecida? Quer dizer, você acha que o universo não fica agradecido por mais amor e você não percebe isso? Quer dizer assim, é o que eu falo, a minha sensibilidade é limitada, ainda não consigo perceber em todas as situações. Para você estar descrevendo uma situação, e eu estou te descrevendo um outro exemplo, e quando você percebe isso, é assim, é uma recompensa inigualável você sentir isso. Então, assim, você fica mais animado ainda para fazer mais, porque, de novo, é um ganha-ganha. Ninguém perde. Você está fazendo algo positivo, está tendo um feedback positivo, está sentindo aquilo, e você fica, sabe, nossa, pode ser uma experiência fantástica. e se não for fantástica, é porque algo não está sendo talvez bem feito, ou algum erro ainda está sendo cometido, ou a gente ainda não, às vezes ela é neutra e você não percebe, você está mandando, você está tendo aquela intenção, mas você ainda não percebe, isso não é crime. Eu mesmo ainda não percebo muita coisa desse tipo. A minha percepção ainda é limitada, tem coisas que eu percebo e tem coisas que eu não percebo. mas a gente vai crescendo com paciência, paciência com a gente mesmo. Paciência é uma ferramenta boa para ser desenvolvida. Eu não fui, não sou ainda um dos mais pacientes, mas eu era bastante paciente. Eu acreditava assim, quando a realidade seguia os meus planos, seguia, e se não seguia rápido o suficiente, eu ia lá e empurrava. E assim, eu acho que é uma atitude positiva você ajudar a realidade com as suas ações, não apenas com a sua vontade, mas não com impaciência. A impaciência não colabora com nada, só acaba com a sua saúde. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo. Renata, tem mais perguntas aí no outubro? É, a Natália. A Angel já terminou, se ela terminou, tem a Natália. Já, gratidão, minha querida. Oi, sou eu. Alô? Oi, estamos te ouvindo, Natália, pode falar. Ah, desculpa. Não, então, é sobre essa questão do medo mesmo, porque o Tom, ele fala que é para a gente poder encarar o medo de frente, né, assim, e na hora que você vai aprofundar nele, e, pelo menos, é o que eu entendi, assim, dele, assim, e na hora que você aprofunda nele, ele dá até o exemplo, ah, você tem medo de se sentir inadequado, e aí você fala, tá, mas o que acontece com isso? E aí eu aproveitei, assim, essa quarentena, assim, que veio um momento, assim, perfeito, porque, assim, há muito tempo, eu queria um tempo, assim, para poder fazer uma imersão em mim, eu estava sobrecarregada, assim, de trabalho, de outros compromissos, né, e aí eu tenho tentado fazer isso, assim, aprofundar nos meus medos, mas aí também eu fico pensando, assim, não é que fala assim, ah, mas não fala do negativo, não sei o que, mas toda vez que eu aprofundo no medo, que eu vou, parece camada por camada, e aí eu chego nos momentos, assim, muito tristes, né, assim, que eu vivi muito tristes, e que eu acho que pode ter originado, aí eu não sei o que faz também, sabe, assim, se, ah, eu estou focando nisso, assim, que era coisa que eu nem pensava, e aí eu comecei a focar nisso, eu também não sei o que eu faço com isso, assim, para poder transformar os medos, que eu sempre tive muito medo, e que tem melhorado, assim, mas que eu também não sabia nem de onde que vinha. Então, realmente o Tom fala, e assim, as pessoas às vezes têm dificuldade, por exemplo, de repente você já tem algum medo que seja mais aparente, ou mais transparente, mas às vezes a gente nem sabe do que a gente tem medo, né, porque a gente não identifica com o medo, e a gente nem gosta de fazer isso, a gente ao longo do tempo vai jogando sujeira para baixo do tapete, e ele fala que é assim que a gente acaba construindo o ego, né, você tem determinada, você ignora alguma coisa, uma situação qualquer, você tem, acaba com medo, porque aquilo é desconhecido, é ignorado, e aí você inventa uma história para você mesmo ou aceita a história de alguém, seja de um professor, de um amigo, de um parente, de uma religião, você vai jogando aquelas camadas de crenças, vai criando um personagem, que é uma história fictícia, criada, ponto a ponto, para construir essa camada gigante de proteção, de crenças ao seu redor, que te enganam para você não enxergar o seu medo. então, aí é que ele fala dessa busca de você ir, porque sempre através, e aí ele fala, a pessoa está tão enredada nisso que ela se identifica tanto com o personagem que ela nem sabe que tem medo. Agora, então, como é que você descobre o medo? Então, ele sempre dá aquele caminho, você perceba coisas pelas quais você fica irritado, irado, com muita raiva, ou com, né, você tem uma reação não normal ou não, aquela que você gostaria de ter, e aí você começa a cavocar ali para ver por que aquilo está acontecendo. Por exemplo, ninguém fica irritado no trânsito. Por que que a gente quer, na verdade, eu tenho pensado bastante sobre isso, porque é uma das coisas que ocorria bastante comigo, e assim, você, na verdade, acaba, é um negócio total, Diego, você quer que o trânsito se comporte do jeito que você quer, assim, e idealmente que todo mundo saia da rua naquelas ruas que você vai passar naquele momento, se não ficasse com ninguém que você tivesse trânsito. Basicamente, esse é um exagero, mas não é tão diferente disso, porque você vai para a rua, está cheio de gente, tem gente indo para todo lado e estão todos na sua frente ali e te atrapalhando. O que que essa gente toda está fazendo aqui? Só eu que tinha o direito de estar aqui. E aí, o que que ele fala? Ah, não, mas é porque você tem, você vai cavocando e tentando descobrir o que que está na raiz disso, né? Na raiz disso, às vezes tem um problema que você não tem uma insegurança ou tem medo de falhar, vai perder uma reunião por causa daquilo, sei lá o que. Então, assim, e você vai cavocando e cavocando para descobrir realmente o que que é isso que está lá no fundo. E aí você, sei lá, você descobre, não, eu tenho essa insegurança disso. Como é que você resolve aquela insegurança disso? Bom, eu vou praticar. por exemplo, vai, eu não, nessa época, porque eu, graças a Deus, descobri que eu já evoluí no passado mesmo sem saber tudo isso, né? Então, às vezes, você tem uns exemplos interessantes. Sabendo disso, você entende melhor como funciona, mas assim, eu tinha muito medo de falar em público, né? Imagina eu, tendo medo de falar em público, olha aí. Ninguém acredita em mim agora, porque eu estou contando mentira. Eu, na escola, eu não apresentava trabalho, né? Eu fazia o trabalho, o melhor que eu podia, dava essa contribuição e deixava alguém lá na frente apresentar, né? E eu fui assim até no primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar na Caterpila e eu não gostava de ficar falando em público, falando na frente dos outros, até um dia que trabalhando com uma pessoa muito boa que foi o meu primeiro chefe lá, ele é uma pessoa muito competente, profundamente conhecedora do tema dele, me ensinava muito, não negava nada, não era uma pessoa que escondia jogo, nada disso, não era político, não era nada. E ele trabalhava e ele foi fazer uma apresentação pública para 300 pessoas num congresso e ele me levou junto para ajudar, porque na época precisava de alguém para mudar a transparência. Veja, a realidade prevê. Eu era o aspone da transparência. Mas claro que ele também sabia que aquilo era uma oportunidade para eu ver as coisas. Não foi o principal motivo, mas eu estava vendo que uma coisa funcionava. E eu admirando ele para caramba, né? Pô, o cara vai falar para 300 pessoas, ainda bem que vão ficar quietinho trocando a transparência aqui. E eu estou vendo aquilo progredir, progredir, e ele malemar olhava as próprias transparências, porque ele sabia aquilo de cor salteado de frente para trás. E chegou na hora das perguntas, e desculpa, a história é ser grande, mas ela não é tão grande assim. Começaram a fazer perguntas para ele, ele começou a responder logo um engraçadinho, um esperto, sei lá, Deus, por quê, no meio daquela plateia, resolveu fazer uma pergunta idiota para ele, tipo, para derrubar o cara. bondoso qualquer, né? E eu, nossa, assim, mas no momento que ele fez a pergunta, eu já tinha uma convivência com o cara, já tinha aprendido tanta coisa com ele, que eu também já sabia a resposta daquela pergunta. Ele já sabia que ele sabia fazer aquilo com os dois olhos fechados, dois braços amarrados, né? E pendurado de ponta cabeça. Quando o cara fez a pergunta, eu comecei a rir internamente, falei assim, nossa, esse cara se ferrou, né? Isso na época, né? Da forma como eu pensava nas coisas, né? Falei assim, e aí, dito e feito, né? Na boa, ele foi educado, não foi grosso, nem nada, apesar da certa maldade no cara, e ele pegou e respondeu, fez uma pergunta, como o cara fez a pergunta, deixou em aberto, deixou a bola rolando, ele chutou e fez gol, né? E aí a plateia veio abaixo, né? Foi, assim, se aquele cara não tivesse feito a pergunta, a palestra teria sido só boa, muito boa. Como ele fez aquela pergunta e teve aquela resposta, a palestra acabou fantástica, foi uma festa. Então, eu vendo aquilo, entendendo o mecanismo, vendo o que estava acontecendo, e eu matei, tive uma queda de ficha gigantesca naquele momento, para aquele nível que eu estava, eu falei, pronto, eu entendi. Olha que lindo, que bacana, o cara sabe profundamente do que ele está falando, não é uma coisa que nem o trabalho de escola, que você leu, extraiu pedaços de livro, juntou, montou, deu alguma coerência e passou para frente. Não, não, ele conhece aquilo. E aí, o domínio com que ele fala, do que ele conhece, dá uma tranquilidade para ele que ninguém derruba. O máximo que vai fazer é oferecer um degrau para ele subir e contar a piada dele. E aquilo me animou de tal sorte que eu falei, eu quero isso para mim. Entendeu? Eu vi aquilo, entendi, eu falei, eu quero isso para mim. E passei aí atrás, comecei a dar treinamento para os fornecedores, um monte de coisa. Fui combater o medo que eu tinha como, entendendo e enfrentando as situações. Passei a dar aulas para duas, dez, vinte, trinta e depois acabei lá naquela mesma sala, falando num congresso adiante, sabe, três, quatro anos depois para 300 pessoas e tendo êxito também. Então, cheguei lá. Como? Combatendo. Agora, claro, de um lado também teve um entendimento. Então, quanto melhor você entende o mecanismo, fica mais fácil você ir à frente. Você não está pondo a risco a sua vida, a sua psique, a sua sanidade. Você está fazendo coisas dentro de uma realidade possível, dando passos. Você não precisa enfrentar um leão da primeira vez, você pode ir lá e falar para uma pessoa, falar para duas, pode falar para três. Então, você pode graduar a sua evolução. Então, assim, enfrentar é um pouco isso também, mas gradue de acordo. Agora, realmente, requer um entendimento da situação e uma ação sobre ela. Mas, assim, aproveitando a pergunta e deixando esse lado aí que o Tom explica, e que faz sentido, na maior parte dos casos, a gente não sabe dos medos que tem. Aí você descobre, tira o primeiro, confronta, vê que não morreu e não perdeu o pedaço, cresceu, continua trabalhando e descobre o outro. Cada um, cada um que é o próximo, vai ficando mais fácil. Agora, e se a outra coisa que fica é o seguinte, você não tem, não está sozinha no mundo. você não precisa enfrentar todos de uma vez nem começar pelo problema pior. Você pode praticar, começar por coisas mais simples e pode obter ajuda também. Se a coisa for muito grave, é um trauma qualquer que te gerou, sei lá onde, lá atrás, aquilo é muito cabuloso, procura ajuda de um especialista de PNL, de um psicólogo. Você pode ter uma ajuda para solucionar alguns pelo caminho, até você indo adquirindo confiança e desenvolvendo um mecanismo. Ou você pode ir dosando, escolhendo uma coisa ou outra. Agora, se você sair tentando enfrentar todos ao mesmo tempo e confrontando de cara, você, de repente, é um breakdown, vai acabar desistindo porque o negócio, a tarefa que você se deu acaba tão grande que você se retrai de novo e vai demorar um tempo até começar a tentar de novo. Não sei se tudo isso ajuda, mas espero que forneça algum caminho a gente está sempre falando também de um ponto de vista de fora. Não tem como eu falar de um ponto de vista interno seu. O seu interno, só você sabe. E, assim, a gente acaba tentando descrever, dar exemplo dentro do alcance daquilo que a gente tem. É porque eu comecei a pensar, assim, eu tenho feito as coisas, assim, e hoje eu tenho muito menos, nem se compara, muito menos medo do que, eu tinha muito medo de tudo mesmo antes. PNL é uma coisa que me ajudou muito, assim, eu fiz formação e fiz também terapia, né, em PNL, mas, assim, porque PNL é uma coisa muito rápida, muito prática e tal. Aí você falou assim, terapia, psicólogo e tal, eu sou até psicóloga, mas, assim, hoje eu nem trabalho com psicologia, eu acho que hoje com psicologia você fica afundando cada vez mais assim na questão, sabe? eu acho que não tem, mas, assim, eu não estou conseguindo ver a utilidade, assim, da conduta convencional, da psicologia, daquela que eu fui formada. Não, mas então, você já está num ponto que a coisa andou bastante, né, assim, você já tem condições de resolver coisas por você mesmo, eu não estou, quando eu estou falando, estou descrevendo no atacado porque eu não sei exatamente que ponto você está, mas, assim, não, assim, o que eu digo é assim, serve para você e serve para qualquer outro. Dependendo do ponto que você está, você pode necessitar recorrer a alguma coisa. Tem outros pontos que, assim, no caso da PNL, uma vez que você entende o mecanismo, como é que as coisas são, na verdade, você acabou criando aquele drama todo na sua própria mente que você mesmo pode dar aquela ajeitada, você pensa no assunto e, assim, cara, se perder, que nem assim, é típico, né, exercício de auto-perdão. Cara, você, quando fez algo no passado que você se culpa, você não tinha a competência que você tem hoje. Então, é fácil você culpar aquela pessoa que você é. Então, você volta lá e revisa aquilo e fala, meu, sabe, você fez o seu melhor naquele momento, você fez o que pôde, né, eu te perdoa, eu te compreendo completamente, eu te abraço, eu te recebo, né, então, assim, isso realmente pode se tornar uma tarefa simples. Por isso também que eu foquei naquela questão, assim, às vezes, o que a gente está procurando, não é um medo terrível, olha, eu tenho medo do vírus, é normal, cara, isso aí não é uma coisa... Não, para falar a verdade, disso eu nem tenho. Não, 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 eu só chutei aqui para falar. É mais sem relacionamentos. Claro, por favor. É porque essa coisa de medo, né, e das crenças faz parte do meu dia a dia de trabalho, né, eu trabalho com Teta Healing e o Teta Healing tem uma certa similaridade em alguns aspectos com a PNL, né, eu sinto que é um pouco de um misto de várias técnicas, um pouco de hipnose, mas existem formas de você ir até, bom, você pode fazer isso com uma terapia ou você pode fazer isso só, lógico que com a terapia existe a, com a terapia que eu estou falando do próprio Teta Healing, né, existe alguém ali que está te conduzindo para poder fazer a reprogramação do teu sistema para entender de onde vem aquele medo para que ele está servindo, porque o medo sempre tem ou um benefício ou você tem algum aprendizado ali atrelado e quando a gente descobre isso e traz isso para a consciência, a gente consegue fazer a reprogramação, tirar aquele medo e instalar que você pode ter, por exemplo, a sensação de segurança sem precisar passar pelo medo, enfim. e então assim, a outra coisa que você pode fazer sozinha, né, é se perguntar realmente para que esse medo está te servindo, né, porque quando você começa a perguntar qual que é o pior, qual que é o pior de fazer, de acontecer tal coisa, eu tenho medo de tal coisa, tá, de tal coisa acontecer e qual que é o pior disso e qual que é o pior e qual que é o pior, se você perguntar duas, três, quatro, cinco vezes qual que é o pior, você vai chegar numa clareza de que, na verdade, o seu medo não tem nada a ver com a origem do que você está falando, ela tem uma raiz muito profunda que tem outra outra conexão, outra linha, sabe, assim, então, enfim, mas também para não desviar muito do assunto, depois se você quiser falar comigo sobre isso, a gente pode conversar um pouco mais. Ai, que bom. Obrigada. Alguma, alguém mais na fila aí? Não, nenhum na fila. Marco, quer fazer uma pergunta? Oi, Mário, tudo bom? Oi, Renata, Oi, Nil. Tudo bom, querido? Jóia aí? Que bom estar aqui? Que bom falar com vocês. Eu estou vendo vocês aqui, mas tem mais gente na fila aí. no meu grupo aí. deixa eu ver, Natália, Angel, Vanusa. Tá bom. Não, eu só vim dar uma cutucada aí, de ficar junto, com a energia bonita. É isso aí. só comentando com vocês também, eu não lembro nem quem foi que me falou, mas eu escrevi alguma coisa esses dias lá, que a gente estava trocando ideias sobre, aquela questão de, alguém perguntou de por que que o, aquele cientista, o Glazer, estava, estava falando uma coisa ou outra, que era cientista, e eu estava explicando aquela situação de que a ciência é materialista e crê que a consciência é um acidente, que tem a ver com a pergunta que foi feita da outra vez também, sobre idealismo versus, versus materialismo, e eu acabei pegando aquele texto lá, peguei o que eu tinha escrito lá, dei uma revisada boa, e organizei um pouquinho mais, e vou pôr no, no site lá, no www.mybig2, porque realmente é algo interessante. A gente tem aquela expectativa de que, a ciência resolva as coisas por nós, então a gente busca cientistas, mas os cientistas estão num meio, em que ele é pago para fazer ciência materialista, ele sempre foi pago, desde que ele estudou, até o momento em que ele está lá fazendo as pesquisas dele, e assim, é o que a ciência estimula, é que você siga aquele preceito dela, então é quase como se fosse uma igreja, daquelas bem, 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 bem hard. E aí alguns cientistas acabam, eventualmente, descobrindo e percebendo que a coisa é um pouco mais ampla, e o que acaba acontecendo com ele, se ele começa a perceber isso, se ele começa a falar disso, a descrever e propagar, automaticamente ele deixa de ser um cientista confiável, porque ele tem experiências maiores, está falando, envolvendo consciência, envolvendo cura, envolvendo modificação genética da própria estrutura, com a mente, e aí ele passa a deixar de ter o suporte do sistema, e dos colegas que ainda são materialistas. Então, toda vez que algum cientista chega, então por isso que é muito difícil a ciência, chegar num ponto, onde ela facilmente adote uma posição, e comece a chegar a conclusões, que mostrem que a coisa é mais ampla. Por quê? Todos que chegam nesse limiar, ele salta a barreira e cai do outro lado, ele é imediatamente expurgado, expurgado, e acaba tendo audiência, através de pessoas que percebem isso também, e dão suporte, mas ele sai da comunidade científica, racional, materialista. Agora, isso tem uma chance de se reverter? Tem, se for pelo caminho da física, relacionada à parte de programação, não me vem o nome agora, mas essa física que olha mais essa parte de programação, ela está muito mais perto, inclusive, do que a física quântica. A física quântica é uma pista gigantesca, ainda que muitas vezes mal citada, por fazer mágicas, não é a física quântica que faz mágica, nem explica mágica nenhuma. A física quântica mostra pistas de que a mágica existe, só que ninguém sabe qual é a mágica. A mágica é que se trata de informação, a realidade é informação. Alguém poderia dizer que a realidade é um sonho? Não é partícula nenhuma, é informação. Pois é, é informação. Então, aí, os caras não podem dar esse salto, está fora do âmbito deles, eles nem cogitam essa possibilidade. Se cogitarem, serão imediatamente ejetados da escola, da faculdade, da empresa, porque isso não é parte da realidade que financia eles. Então, eles estão tão doutrinados ali que eles nem percebem, não aceitam, não cogitam. Mas esses físicos da informacionais, que não me vem a palavra melhor para isso, essa física que lida com a ciência da informação, eles estão muito mais propensos, porque eles estão num tal estágio de avanço, onde eles conseguem, vamos dizer, criar simulações e realidades artificiais, e perceber como elas funcionam, e perceber quão parecidas elas são com a nossa realidade, então eles estão mais pertos disso. Então, tem caras que já deram esse salto. Eu cito alguns no e-book, mas ele se limita a dizer que esta realidade é uma simulação, se é uma simulação, tem um simulador, quem criou a simulação, e tem um local, computador, onde essa simulação está sendo rodada, que são fora dessa realidade. Por quê? Não tem como uma simulação ser criada dentro de um equipamento, dentro dela mesma. Que nem nós. Nós podemos criar uma simulação, mas ela vai estar dentro de um computador. Somos nós que estamos operando. Então, para aquela simulação, nós estamos fora. Então, admitir que existe alguém fora, é como admitir que Deus existe. Porque se está fora da realidade, é não físico. E se é não físico, não tem cabimento. Então, a lógica desse pessoal não permite. É uma associação bem simples que eu faço com a casca, com o pintinho dentro da casca do ovo. Está lá o ovo. A galinha está chocando. O pintinho está a ponto de nascer. Suponha que seja um pintinho cientista, ele começa a elaborar ideias de como é o mundo lá fora e de onde o universo dele veio. Ele não tem a menor condição de imaginar de onde o universo do ovo dele veio, com ele dentro. Não tem como saber o que é uma galinha, o que é o milho que a galinha come, o terreno onde a galinha pisa. Ele não tem a menor condição de imaginar. Enquanto ele não furar a parede do ovo e olhar lá fora, ele não consegue gerar nenhuma hipótese razoável, com nenhuma probabilidade de estar certa, sobre como é que ele foi parar ali dentro. E é exatamente isso que acontece com os cientistas. Eles não são maus, não estão fazendo isso por mal, faz parte da religião científica deles. Eles estão ali dentro, estão doutrinados e alguns vão saindo aos poucos. Então, uma hora, esse povo da ciência da informação, eles podem acabar conseguindo dar esse salto. Mas eles hoje, eles se limitam a dizer que existe algo fora no simulando. Aí entra um monte de gente, pensa que é alienígena, pensa que é raça do futuro, pensa que é matrícula, Matrix, né? Matrix no mau sentido, né? Que você está sendo dominado, remanipulado. Como no filme, né? Então, isso aí é que assim, quando o cara, ele não tem uma base, não admite certas coisas e não experimenta certas coisas, ele está dando tiros no escuro, né? E quando ele sai e que ele realmente começa a dar valor, envolver consciência, aí ele já passa a ser um cientista estranho e fica automaticamente isolado. Mas assim, evolução é um negócio individual, né? Até que ela ocorra maciçamente para chegar nesse ponto, uma hora vai ocorrer. Estamos mais perto agora do que já estivemos. Mas não adianta esperar que a ciência traga uma resposta para você, para você acreditar. Também não vai servir, né? Porque de nada adianta acreditar nos outros. Se você não puder tirar algo de positivo para você experimentar e praticar para você mesmo, para você crescer, você não cresce nada. Então, o cientista super-herói que venha com capa do espaço e resolva todos os nossos problemas cientificamente, também não resolveria problema algum. Porque a evolução, ainda que possa ser ajudada entre nós, a gente pode se ajudar, mas você tem que fazer a sua própria, você tem que dar o seu passo, você tem que enfrentar o seu medo, você tem que praticar, experimentar isso, experimentar aquilo, tirar conclusões a respeito, praticar a sua intenção, o jogo é esse, esse é o jogo da evolução. Pode te perguntar sobre esses experimentos novos do Tom? Porque ele estava juntando um dinheiro, engareando um dinheiro para poder fazer um simulado. E você tem notícias para passar de como é que está isso? Olha, ele fez o comentário agora lá, recentemente, no TNC, ele deu uma atualizada rápida, ele falou que ele teve muita dificuldade, apesar de toda, assim, a ideia, acho que, de juntar aquele dinheiro nem foi dele, porque ele não estava pensando nisso, mas ele tentou rolar os experimentos, como não tinham nenhuma previsão de que alguém fosse fazer os experimentos, alguém sugeriu essa ideia de crowdfunding, que é onde muita gente colabora para levantar um dinheiro para fazer uma experiência, para fazer qualquer outra coisa, montar um negócio. Então, alguém sugeriu e deu ajuda e montou aquilo, realmente juntou um dinheiro, acho que juntou cerca de 280 mil dólares, para tentar pagar um laboratório para fazer experiência. Porque, assim, como a experiência envolve provar que a consciência existe, que ela tem um papel, e que, eventualmente, a realidade é virtual, mas que a consciência tem um papel nela. Então, a primeira dificuldade que você encontra é que encontrar laboratórios, porque não adianta fazer no laboratório da esquina, tem que ser um laboratório com confiabilidade científica para valer perante os cientistas. Então, geralmente ligado a alguma universidade ou algo assim. E todos eles estão extremamente ocupados, fazendo suas próprias experiências, e, às vezes, na maioria dos casos, não quer se envolver com uma experiência que sai fora da caixa, que tem o risco ainda de provar. E ainda, sabe, o cara ainda virar chacota porque está fazendo aquela experiência. Então, é um negócio delicado, é complicado. Então, assim, foi uma luta para encontrar, acabaram encontrando algum local, alguma, que era decente para poder fazer as experiências. Aí, tem toda uma burocracia de... Então, assim, o negócio absolutamente não fluiu. Primeiro, aquela ideia, se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer o experimento. Primeiro bola o experimento, aí alguém vai fazer. Não, ninguém vai fazer. Então, vamos atrás do dinheiro e tentar pagar alguém para fazer. nem pagando necessariamente é fácil, ok? E aí, eles foram para o laboratório, acabaram fechando, conseguiram assinar contrato, detalhes e tudo mais. O laboratório começou a mexer e aí começaram as dificuldades físicas de execução, de ter que montar equipamentos específicos para fazer aquelas experiências. Então, elas estão evoluindo de acordo com a dificuldade. ele não, ele, bom, é claro que ele está frustrado porque inicialmente também não frustrado, ele não se frustra desse jeito, graças a Deus. Mas assim, tem um monte de gente que se envolveu, que tem expectativas, eu mesmo, claro, também tenho interesse em ver isso experimentado, porque ele mostra que a ideia é mostrar que a realidade é informacional. Então, que você destruindo a informação, ou mantendo, você consegue fazer alterações na realidade com base em, por exemplo, em destruir ou não a informação antes de alguém tomar conhecimento dela. Então, agora, eles estão nessa fase aí de desenvolver os equipamentos da forma apropriada, porque não é como se ele pudesse pegar um experimento que já tivesse sido feito e recondicionar. Eles estão desenvolvendo os equipamentos para isso. Então, ele tinha uma expectativa, eu não lembro agora, não lembro honestamente para você, para te dizer qual era a expectativa dele em função do que ele estava vendo no andar da carruagem. mas realmente é um pouco frustrante porque não flui com a facilidade. Não é que você vai lá e contrata e manda. O cara só aceita o negócio se ele achar que ele também tem benefício na coisa. E, às vezes, as pessoas, os laboratórios principais que poderiam pegar e talvez fazer isso com mais facilidade, definitivamente não se interessaram em pegar. Mas está andando, está andando, vai acabar andando. e aí se faz um experimento e sai algum resultado interessante, aí sim, outros laboratórios vão querer fazer até como crítica. Vamos dizer que dá algo positivo a favor do que a gente espera que mostre, que ajude a provar a questão da consciência e tudo mais. alguém vai querer fazer para mostrar que foi mal feito. Aí a coisa começa a fluir. Mesmo que o cara não tenha uma boa intenção para fazer, mas ele vai se sentir desafiado porque alguém fez, está falando aquilo e ele vai querer desprovar. E aí um tenta, outro tenta, outro tenta, e quantos mais tentarem, melhor. E, do ponto de vista do Tom, o interessante é que seja feito para ele ter uma... que cada experiência que você faz, você adquire mais aprendizado. então pode ser que ele, com o resultado da experiência, descubra que tem que fazer alterações e fazer novas experiências. Mas se não anda, você não sabe. Agora, definitivamente, não é uma questão de você... Isso eu tentei deixar claro outro dia, não é uma questão da gente esperar essa experiência, porque não é essa experiência que tem que nos convencer. Não adianta se convencer de nada, senão é crença. Se você se convencer de algo que alguém disse, é crença. E isso vai te mostrar... A melhor forma de você mostrar para você mesmo que a realidade é maior, é experimentar partes dessa realidade maior, tanto quanto você consiga. E o mecanismo, você não depende de um laboratório, o mecanismo é você mesmo. Vamos dizer, se você faz alguma experiência com essa questão de visão remota, você faz 10, 20, 30 experiências e obtém 10 resultados que você fala, pelo amor de Deus, não tinha como eu saber desses 10 resultados. Se eu acertasse um, era a sorte. mas assim, 10, fiz 30, acertei 10. Então, você começa a fazer experimentos e se desenvolver para isso, interagir com o sistema. Você começa a fazer prática de cura, por exemplo. Você pode fazer prática de diagnóstico, que é outra coisa, que eu deixei claro para todo mundo, que você não precisa saber da doença de ninguém, aliás, o que é positivo, não tragam detalhes para o grupo, porque não interessa. O grupo interessa quem que a gente pode ajudar a curar. O método de cura é claro, eu imagino o corpo da pessoa, imagino manchas desse corpo, de qualquer, mais escura, menos escura, imagino um raio laser, um raio claro, brilhante, iluminando, eliminando aquela parte escura, deixando ela clara, deixando ela sã, e espalhando para todo o resto do corpo aquela sanidade, aquela luz, pronto. Método resolvido. E aí o que você faz com esse raio laser? Como é que é? E aí o que você faz com esse raio laser depois? Não, você não faz nada, você usa ele naquele momento, você imagina ele vindo do universo, do sol, de onde você quiser imaginar, da fonte, e atingindo aquela parte doente, e eliminando aquela parte doente, e espalhando a saúde para todo o corpo. E aí você reforça aquela luminosidade, aquela claridade, aquela saúde, e sai, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Não é um negócio para você ficar dois dias em cada um, né? Como são muitas pessoas, você guarda um tempo, faz, faz o que você achar adequado para dar o máximo de pessoas que você possa atingir. O que eu queria dizer é que você não precisa diagnosticar, mas a diagnose é outra coisa interessante. Tanto aqui no evento do Brasil, como nesse evento lá no TNC, ele propôs que pessoas que quisessem assim, nominassem pessoas, do mesmo jeito, Maria X, José F, não importa, e que soubesse qual era a doença que essas pessoas tinham. Que fosse uma doença definida, clara, que já tivesse, que aquela pessoa que estava indicando o nome soubesse. Então, no meio de uma plateia de 200, 300 pessoas, 15 pessoas deram nomes de pessoas que sabiam qual era a doença. E as pessoas tentaram diagnosticar enxergando, entrando em contato com o sistema, pedindo informações sobre a doença da pessoa na forma de uma imagem de um corpo da pessoa com áreas escuras. Por exemplo, é uma forma de diagnose remota que você pode praticar. Então, todo mundo tentou, vamos dizer, obter informação sobre qual era a doença da pessoa e marcar no papel, fazer um desenho grosseiro de um corpo humano e marcava sobre aquele desenho o local da doença. Depois, depois de todas essas pessoas terem feito esse foco, essa concentração, e do tentado extrair essa informação, aquelas pessoas vieram à tona, quem deu os nomes, ele perguntou, fulano, o que a pessoa tem? Aí o cara dizia, tem isso. Aí o Beltrano, o que essa pessoa, a segunda pessoa tem? O que a terceira tem? O que a quarta tem? E aí todo mundo foi falando. E as pessoas foram verificando se acertaram ou não em maior ou menor grau. E tem cerca de, às vezes, 20, 30% das pessoas que chegam bem perto de localizar um local para várias das pessoas que estavam sendo... Agora, para você ver as outras acertarem, é reconfortante você imaginar que você pode chegar lá. Você pode não ter conseguido nenhuma. Você está vendo que as pessoas estão conseguindo. Mas você só vai saber que aquilo funciona, que realmente é acessível, quando você tiver seus próprios resultados. Então, em cerca de, vamos dizer, para mim, vai, você quer saber um exemplo. Eu sou fraco ainda nesse tipo de aplicação. E ali, sei lá, que eu acho que eram 12 pessoas, das 12, eu consegui em três casos e meio. Eu me dei a mim mesmo três casos e meio onde eu desenhei em local o que era que a pessoa estava ocorrendo. Então, assim, mas mesmo que eu tivesse conseguido um, já era um acerto fantástico. Porque isso é outra coisa. O maior aprendizado para mim foi esse. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, eu fico achando que se não, sabe, se você não dá aquilo com uma precisão perfeita, aquilo não é válido. Não, não. Você chegou perto. E assim, eu cheguei bem perto em três casos e meio, por assim dizer. e isso, para mim, eu percebo hoje que é uma coisa que não é normal. Não é acidente. Entendeu? Você não tem que acertar os 12, de 12 acertar 12. Se você acerta alguns com uma precisão boa, próxima, aquilo já é fora do normal. Isso não tem como. Se não existe, se nada disso existisse, não existiria explicação, não teria como acontecer acidentalmente. Entendeu? A probabilidade daquilo acontecer acidentalmente. a probabilidade de eu acertar 3 em 12, ela é fora do normal. Porque se isso não existe, isso nunca aconteceria. Com um acidente, a cada... Se eu fizesse 100 vezes 12 pessoas, acertasse 1, ou 2, ou 3, era uma coisa. Agora, faz uma vez com 12 pessoas e acerta 3, não tem como aquilo ser acidental. Entendeu? Estatisticamente, e eu entendo de estatística, explico, assim, não tem como ser acidental. e assim, agora, se você ficar exigindo, no primeiro dia, você sair fazendo, ver a fotografia, ver o órgão, ver a célula, sabe? Tem pessoas que chegam a ver as coisas com precisão impressionante, mas não é necessário. E assim, a maior prova de qualquer coisa vai ser você mesmo. Porque enquanto qualquer um estiver contando o que fez e o que viu, não serve para você, porque não foi sua. por mais que você dê, olha, esse cara é bacana, batuta, olha, o cara, ele não falhou comigo, mas não foi você que teve. Então, assim, se você não experimentou, se você nunca viu nada que se pareça com alguma coisa que não pareça dessa realidade, você só conhece essa realidade. Então, você ter algum contato com qualquer outra é o suficiente para uma, é o suficiente para você saber que existe mais de uma. E onde existe mais de uma, pode existir infinitas, né? É uma questão de lá atrás e olhar, né? O Mário, mas eu estou impressionada você contando tudo isso sobre esses experimentos do Tom, porque eu não tinha conhecimento disso. E assim, de fato, isso é exatamente o que a gente faz no Teta Healing. Exatamente. A gente faz visualização, a gente faz o testemunho quando você diz assim, manda o raio laser para aquele lugar e ele vai dissipar aquela... e dissipar a saúde, né? Pelo corpo e tal. Exatamente assim que a gente faz, né? E no Teta Healing você bota uma pessoa ali na sua frente. Só que a diferença que eu estou entendendo é que o Tom fala para você conectar com o sistema, né? E a Viana Stiebel que criou o Teta Healing, ela fala conecte com o criador, que é a mesma entidade, né? E aí ela fala pergunta para o criador e ele vai te mostrar qual é o que que acontece. Então, por exemplo, chega o ponto de você saber nome de pessoas, você está fazendo uma determinada... Aconteceu comigo N vezes. Está fazendo uma determinada cura ali e aí vem o nome da pessoa, você pergunta e a pessoa fala é a minha mãe que a gente está trabalhando, é a avó, assim, é o tempo inteiro, né? Isso, para mim, é o meu dia a dia, não me assusta, mas é muito... Não me assusta, entre aspas, né? Para mim, é o dia a dia. Agora, é muito interessante que o Tom fale disso nesse nível, porque já não é tão nível só do estudo, né? É o nível da prática também, né? Sim, porque... Veja, o objetivo do imersivo, ele deixou bem claro... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Isso. É o que acontece. Ele relutou muito antes de fazer o imersivo e as pessoas antes de criar. Anteriormente, ele dava palestras, explicava, respondia perguntas, né? E aí, as pessoas que trabalham com ele ficaram batalhando com ele, conversando, falou, pô, Tom, mas você fala tanto de tantas possibilidades que as pessoas têm de fazer as coisas, você precisa dar uma palhinha sobre como chegar lá, né? Então, eles acabaram desenvolvendo isso ao longo de um período, foram fazendo algumas experiências e desenvolvendo. É um negócio inteiramente prático, então, ele fez um arquivo com 13 binaurais diferentes para ter vários tipos de binaurais a pessoa experimentar. Quem não precisa de binaural? Não precisa de binaural. Porque precisa do binaural para poder acessar, né? Isso, isso. E que na sua metaquímica é uma meditação. Você já está... Não, mas o binaural é só para entrar no estado meditativo, né? Chega uma hora que você não precisa dele mesmo, né? Nem vai entrar. Não, é que nem assim, você vê, quando você pega uma criança, seu filho, começa a ensinar a andar de bicicleta, todo mundo já passou por isso, ou já viu algum primo, algum parente, já sabe. Você põe aquela bicicleta com rodinha porque o bicho não tem equilíbrio nenhum. E ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai levando o tom até um ponto aonde ele começa a desenvolver o equilíbrio e você remove as rodinhas e dá um empurrão final, né? Aí, a partir do momento em que ele ficar habilidoso em andar de bicicleta, botar rodinha, vai ajudar ele a tomar mais tombo do que ajudar ele a ficar em pé, entendeu? O binaural é a mesma coisa. Tem pessoas que estão praticando. Quem são praticantes de cura, de reiki? Praticantes de verdade que têm experimentado e usado isso? Ou de teta-healing? De ticum? De acupuntura? Cada um tem seu método. É sua metáfora. E ele deixa isso muito claro. É assim mesmo que ele fala. É a sua metáfora. Agora, você está acessando de acordo com as ferramentas que você estudou e adaptou e ninguém deixa sem adaptações pessoais. E aí, ele dá o exemplo do raio laser e ele fala faça a sua ferramenta. O negócio é corte e costura? Você vai lá e tenta usar agulha com pano para consertar a pessoa. Usa a metáfora que seja mais fácil e útil para você. Agora, veja, a metáfora da acupuntura é uma metáfora complexa. Minha esposa estudou acupuntura, estudou várias vezes, fez vários cursos. E assim, é uma coisa que demanda anos, porque é um sistema complexo de canais energéticos, de pontos, de combinações, de efeitos. que sabe lá Deus em quantos milênios isso foi desenvolvido. E para você adquirir prática nisso, vai levar alguns milênios também. Então, assim, claro, você começa a dominar algumas coisinhas básicas, mas até você ter vivência de tudo aquilo que pode ser tratado e de todos os problemas que aparecem, é complexo, é uma metáfora complexa. Que bom que tem alguém que a domine e ajude a gente, mas é uma metáfora complexa. Agora, você imaginar uma pessoa com uma mancha escura em um determinado lugar do corpo e você vai lá e ilumina aquilo, ilumina iluminando e transforma em uma coisa clara, é muito mais fácil, pelo amor de Deus. Agora, claro que o tetahílim também tem outros, tem o barras de axis para determinadas coisas muito bom também. É uma metáfora simples e que lida com consciência, já tem consciência com o axis, tem consciência de que está lidando com a consciência, coisa que outros não mencionam. O tetahílim também. Então, assim, é bem interessante. Então, não, pois é, eu conheço menos, eu cito do que eu conheço, porque eu conheço um pouco. Mas, assim, são metáforas que estão trabalhando essas coisas e ele realmente lida com isso, quer dizer, porque ele dá suporte, quer dizer, ele sabe por que isso funciona e ele deixa tranquilo em saber que aquilo não é paranormal, não é mágica, não é curanderismo. Você está usando a sua intenção através de uma metáfora para exercer a sua intenção de cura e ajudar uma pessoa. Outra coisa, ele também é super transparente. As pessoas podem usar coisas, ferramentas, facas, podem cortar o pão e cortar a carne. Tudo pode ser mal utilizado com boa fé e por acidente ou com má fé. Então, assim, existem pessoas que eventualmente usam essas coisas energéticas eventualmente para não fazer necessariamente coisas positivas. e você também tem formas de se proteger, mesmo porque no final do dia você também não é obrigado a aceitar as coisas, mesmo a cura. Quem está mexendo com isso sabe. Se a pessoa realmente está afim de ter uma desculpa para chorar e reclamar de uma determinada coisa, ela quer aquilo ali, ela não quer ser curada. Então, ela reclama da doença. Aí você vai lá, ajuda, daqui a pouco a doença voltou. E a doença voltou, e a doença voltou. Ou vem uma outra pior. Quer dizer, se a pessoa... Existe o que eles chamam de benefício colateral, ou sei lá como é que é. Sim, sim, sim. Mas é um ganho. É que é o ganho. A pessoa tem um ganho. Ela é um coitado, né? Assim, olha, começou o tal... Aí vem a pessoa que faz cafumé. Ô, tal... Você está tão ruim. E a pessoa... Ai, que gostoso. Eu recebi meu carinho. Então, assim, às vezes é uma... A pessoa está desenvolvendo aquilo sem perceber como uma forma de ganhar atenção, ganhar carinho. Então, e assim, se a pessoa não quer se curar, por mais que você faça, você dá uma melhorada e o bagulho volta, o bagulho volta, o bagulho volta. Por isso que ele também falou, alguém questionou, ah, mas é ético você chegar lá e curar a pessoa. Se a pessoa está com dor, está passando mal, está sofrendo, você está... Primeiro que você não é a oitava maravilha do pacote que vai chegar lá e fazer uma mágica completa. Nós estamos aqui fazendo um esforço coletivo de mandar a energia de tentar curar. A gente pode ser efetivo ou não nisso. Mas se a pessoa quiser ficar doente, ela vai e busca de volta. Não precisa se preocupar com este aspecto em si porque, né, ela vai e traz a mesma ou traz outra. Então, não é como se você tivesse... Você está praticando, você está crescendo. E quando você melhorar a sua percepção, você vai chegar num caso de tratar uma pessoa e já descobrir que aquela pessoa não está querendo ser tratada, então, talvez, não valha a pena mesmo. Então, aí já é outro nível que você está. Sim. O Newton quer falar. Fala, Newton. Claro. Um comentário em cima do que o Mário falou agora há pouco, de experienciar, agora são dois, né? Lá no seminário com o Tom, ele fez aquele experimento de você visualizar a pessoa, como o Mário comentou, né? Eu fiz o curso de Teta Healing da Renata, né? No experimento, eu pratiquei Teta Healing ali na hora de visualizar. Eu tive, assim, aceitei que pratica de todas as doenças. Que negócio, gente. Estou muito animada com isso. Estou muito impressionado, Renata, assim, porque as doenças eram no tórax, coração, pulmão, sabe? Então, tudo ali, você fica, não, mas tudo bem. Todas as doenças são ali mesmo, né? Tudo está ali. Então, eu fiquei um pouco cético, né? Teve um caso especial que eu falei, nossa, não tinha como acertar isso. É muito específico. Não sei se o Mário vai lembrar, mas era alguém que citou uma pessoa que tinha uma enfermidade num olho, no nervo óptico, atrás. E eu consegui pintar o olho no fundo ainda. Porque, assim, nossa, está impressionante. Faz a leitura do campo. Eu não sei como que o Tom chama, mas... Faz a leitura do campo e detecta. Então, você, cada um desenvolve o seu próprio método, interpreta, dá seus nomes. Não tem problema nenhum. Não se preocupe com isso. E você não precisa convencer ninguém de que o seu método é nem melhor nem pior do que ninguém. Você precisa fazer o que você quer fazer. Você quer atingir, fazer uma cura, você usa o seu método, usa aquilo que você tem confiança, que você está tranquilo. Agora, com esse entendimento do Tom, você ganha um entendimento adicional. Porque o que você está fazendo? Você acabou de me perguntar na primeira pergunta. Você está obtendo a ajuda da fonte. Você não faz isso sozinho. Você está mergulhado no marco de consciência e tem acesso à informação. dessas experiências. Você buscou a informação de o que a pessoa tem para tratá-la, você está recebendo uma informação da fonte. Provavelmente daquela parte mais mecânica, porque a fonte não precisa gastar a energia dela, porque já existe um mecanismo para oferecer informação. Você está buscando informação sobre uma doença ou sobre um alvo, uma figura que você quer adivinhar o que tem lá dentro ou qualquer coisa que seja sobre o futuro o que vai acontecer. O que você está fazendo? Pergunta para o sistema e o sistema está te respondendo da forma que você está acostumado a entender, da forma que seja mais fácil de interpretar para você mesmo. Com a linguagem. Com a linguagem que seja mais... Entendeu? O sistema se adapta a você. Ele não quer que você se adapte a ele. Ele é flexível. Ele tem todas as formas disponíveis a ele. E as experiências são muito estranhas. Você interpreta de acordo com os seus conhecimentos. Sim. As experiências são muito pessoais. Elas fazem vislumbrar algo a mais. Ainda em relação a experiências, eu vejo assim, existe um paradigma no meio científico que existe um corpo com carne e que por acaso tem uma consciência porque os neurônios formam pensamentos e tal. Então, nesse paradigma é difícil você vislumbrar uma consciência. As pessoas subestimam a consciência, elas desprezam haver uma consciência ou não. Quando a gente passa a mudar o olhar e vê que há uma consciência que a gente acaba canalizando essa consciência de alguma maneira, você começa a enxergar as coisas. E isso é impressionante. Você começa a ver as possibilidades. É incrível. Agora, uma pergunta para o Mara. Eu tive muita dificuldade, tenho ainda, por conta da racionalidade da profissão em si, da profissão técnica. Então, quando eu fazia essas visualizações no próprio curso mesmo, eu ficava assim, isso aqui eu estou imaginando, está acontecendo. Aí, de repente, surge alguma situação que você fala assim, poxa, isso aqui não tinha como imaginar. Pensa muito forte. Não é imaginação. Aí você fica meio assim, poxa, imaginação está acontecendo. Essa é a dificuldade, né? Mas você vislumbra que a sua consciência ela está intercalada com tudo, ela está conectada com tudo e você tem possibilidade de acesso. Vislumbrando que há uma consciência, né? A física quântica ajuda nisso, me ajudou no começo a enxergar, por exemplo, quando você vê que tem uma correlação entre a matéria e a consciência, o observador e a matéria. Perfeito. Se as coisas têm conectado, por onde é conectado? Aí você começa a mergulhar e você vai embora. É um mergulho profundo. Veja, o entendimento, é por isso que eu falo, assim, eu costumo insistir, as pessoas, às vezes, eu fico chateado pela pessoa, a pessoa, às vezes, até investiu com a trilogia, mas não teve energia para ir até o fim. Ah, não, já entendi, chegou pelo meio, assistiu, li o um e não, não. Ou desistiu por preguiça ou sei lá porquê ou porque achou que já entendeu tudo. Assim, cara, se você não ter uma lida completa e eventualmente, provavelmente, não dê pelo menos uma segunda lida para ver aquelas coisas que você já viu com os olhos de quem viu até o fim e aí você vai entender realmente o que ele disse no começo, você está perdendo uma chance enorme de compreender de uma forma muito mais transparente as coisas que, às vezes, você está percebendo e acha que é de um jeito ou acha que é de outro ou alguém disse que é assim, alguém disse que é assado e você, lendo aquilo tudo, você começa a compreender e tirar conclusões por si mesmo de como as coisas são. Então, assim, se você chegar numa visão onde, a partir dessa visão onde todo mundo está dizendo para você que você é um corpo e que tem um pouco, se você está na religião, vai dizer que você tem uma alma que está conectada com esse corpo ou você está na ciência, vai dizer que tem uma consciência acidentalmente a esse corpo. na verdade, não tem, acidental é o corpo, consciência que é fundamental, por isso que eu vivo repetindo, consciência é fundamental, é a única coisa fundamental, é a base, é a fonte, tudo mais é informação gerada na consciência, inclusive o que parece ser um corpo, o que parece ser um cérebro, um coração, é informação na consciência. Se tudo é informação na consciência e eu estou lidando, mergulhado nessa nuvem de informação da consciência e lidando com isso, com a minha intenção, fazendo perguntas, obtendo respostas, fazendo cura, vendo coisas remotas, vendo coisas do futuro, vendo coisas do passado, se eu estou atuando nisso tudo, quer dizer, o corpo é que acaba sendo um acidente, é um acidente da evolução, é o corpo. E com certeza, se a informação é fundamental e a consciência, eu atuando nesse campo, com certeza vou poder influenciar o corpo, porque ele é informação também, ele não é matéria. Como é que eu influencio o gene? O gene, segundo o, me sobe o nome agora, aquele cientista que fez a epigenética lá, não sei o que. Bruce Lipton. Bruce Lipton. Ele chegou à conclusão que a mente influencia o gene. Aí, como é que a mente influencia o gene? Se o gene é sólido, ele está lá, já codificado, e tem uma sequência, como é que a mente vai influenciar isso? Isso é claro, a física quântica dá uma pista que o observador tem influência, mas não entende porquê, também não entende porquê, por isso tem dificuldade. Todo mundo fica dizendo que as pessoas estão usando mal a física quântica. Até tão, mas nem tanto. porque não é a física quântica que resolve o problema, é a consciência. A física quântica é derivada da consciência, é uma regra do jogo. Ela permite você perceber que a realidade não é tão sólida. Mas o que é a realidade? A realidade é a informação dentro da consciência. Você percebe, é a sua forma de perceber o fluxo de informações que você recebe. E se você, o seu corpo, o seu avatar é um fluxo de informações, você pode atuar nesse fluxo de informações e alterar condições de se avatar. Com certeza. Então, tudo isso fica passível de ser entendido. Por que que a sua ferramenta, o teta healing, funciona? Por que que a acupuntura funciona? Por que que o cara imagina um chakra e ele funciona? Por que que o cara usa o barra de axis? Por que que usa o reiki? Está usando a intenção. E o tom acaba. Ou seja, você é racional. Você nunca fez teta healing, não fez barra de axis, não fez acupuntura, mas você entendeu aquilo lá, fez sentido para você, você começou a experimentar, começou a funcionar. Você precisa de fazer alguma dessas ferramentas? Não. Se você se desenvolver e fazer a ferramenta do laser ou uma outra assim lá, ela vai funcionar tão bem quanto qualquer outra, porque você está movimentando informação com a intenção através da consciência que dá base para toda essa possibilidade. Ok? É isso. Maravilhoso. É surpreendente, amiga. É surpreendente. Imagina para mim que era um engenheiro materialista apenas. Eu estou passada assim, tipo, achando o máximo. A convergência, né? Porque só reafirma, né? De que todos os caminhos que falam essa verdade, essa verdade é uma única em linguagens diferentes, né? E, assim, né? Eu acho muito legal disso tudo também, porque é uma linguagem moderna, né? Para mim, fala muito, né? Eu tinha muita dificuldade. Você vai ver que tem verdades escondidas na Bíblia. Alguém estava citando alguma coisa outro dia. Mas, assim, cara, é complicadíssimo. Vai entender o sermão da Mocume. Gente, o que tem de interpretação possível... Eu, outro dia, foi que eu fui entender finalmente, para a minha felicidade, pelo menos o que eu alcancei de entender, aquele negócio do filho pródigo, né? O filho pródigo sempre foi uma história revoltante para mim. Como é para a maioria das pessoas. Porque você fala, poxa, o cara ficou lá se esfolando, ficou lá dentro de casa, trabalhou, deu uma força. Aí o outro foi se esbaldar, gastou tudo, ainda foi bem recebido e o outro não teve. Você acaba torcendo para o outro filho, né? E, assim, o filho pródigo é uma interpretação da nossa realidade. Você saiu da consciência fundamental, que alguns chamam de pai ou de mãe, como queira. Vamos dizer, saiu virgem dali, sem nenhuma experiência, com todo o potencial, foi viver, rodou, fez o ciclo todo, se afundou, chafurdou na lama, até perceber por você mesmo que tinha mérito a casa do pai, que você cresceu e agora você valoriza porque você entendeu e não porque apenas seguiu a instrução do pai, e aí você faz o circuito de volta, vamos dizer, para se unir para a fonte com o conhecimento experiencial e com a evolução. Então, quase que é my big toy. Você saiu de uma consciência do pai, um pedaço da fonte, vazio, por assim dizer, com potencial, se desenvolveu, passou por experiências, cresceu na direção do amor, da organização, da evolução, e volta para casa contribuindo o crescimento do todo com o seu próprio crescimento. Quer dizer, gente, agora, tudo bem, mas você quando olha aquilo e alguém te fala que tem uma resposta, que aquilo faz algum sentido, você olha e não faz sentido nenhum. Isso para citar um exemplo só, mas assim, para a maioria das pessoas, principalmente as racionais e técnicas, não faz sentido algum. Você fala, você está maluco, larga a mão disso. E assim, tem sentido, mas para você evoluir, para chegar a entender o sentido, não é o caminho mais fácil para a pessoa racional, não é mesmo. é um caminho de tortura, falo para vocês. Você se martiriza, você fica chateado, você fala, nossa, sou incompetente, não entendo nada. Então, esse lado que o Tom oferece, para mim, é uma maravilha, eu sou apaixonado e assim, vocês sabem disso, não preciso falar mais nada disso. Perguntas? Como é que está a coisa? Já fomos muito longe? Não fomos? Não sei como alguém está controlando o tempo. Renato? Vamos lá, duas horas e vinte, Mário. É, eu acho que já deu então. Muito rápido, né? Já deu. A gente junta outra vez de novo. Tá bom. Vamos fazendo. Vamos fazendo. Vamos fazendo. Vamos batendo papo. Agora, agora provavelmente eu já estou atrasado para um encontro aqui dentro de casa. Então vai lá. Obrigado, hein? Tchau. Mário, abraçou a Renata. De novo. Muito obrigado. Obrigado por você. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Gostaria muito de agradecer também, viu? A todos vocês, assim, Mário, na hora que você fala, que você falou hoje, assim, que você fica completamente, assim, emocionado, em gratidão. Você não imagina eu, assim, que, que estou muito atrasada, assim, em relação a tudo, que tem muita dificuldade, assim, de me esforço, leio, tento fazer as práticas, mas, assim, eu tenho muita dificuldade e aí eu fico olhando vocês, assim, como inspiração, me admirando mesmo. E lá naquele evento do Tom, assim, eu realmente fiquei emocionada, assim, de que eu nunca imaginei que estaria ali junto com tanta gente especial, assim, isso para mim foi uma, foi um presente, assim, eu levei meu marido, que é completamente cético, assim, foi tão bom, assim, também. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, assim, de todo o meu coração, assim, a sua gratidão em fazer, você não tem ideia da nossa em participar e de receber toda essa atenção, assim, toda essa ajuda, né, nessas... Porque eu achei a letra do Tom muito difícil, né, eu continuo achando muito difícil, eu já li, estou relendo, mas eu realmente acho muito difícil, assim, então eu agradeço muito. não se iluda, realmente, assim, não se martirize por achar difícil, não é necessariamente fácil, né, o que eu te digo é que ela é mais fácil do que uma linguagem cifrada, mas, assim, realmente não é, e quando eu peguei para mexer, já é que eu não estava zerado, eu já vinha estudando há alguns anos, então me facilitou a vida também, né, mas, assim, é mais transparente, e muita gratidão, muito obrigado por ser testemunho, e uma sugestão, da PNL diretamente, diga assim, em vez de dizer eu tenho muita dificuldade, eu ainda tenho dificuldades, mas eu vou superar, opa, fale ainda, ponha sempre um ainda, porque o seu cérebro vai interpretar melhor e te ajudar mais, porque se você disser para você que você não consegue, o cérebro se convence, e aí você acaba não conseguindo, então, me ensinaram isso na PNL, é muito prático, eu sempre falo assim, eu ainda não consigo, mas você vai conseguir, então siga a fio, tá bom? Muito obrigada, forte abraço a todos. Maravilhoso, obrigada Mário, te mando o vídeo logo mais. Até a próxima. Tchau. Um abraço, um abraço, obrigado pela oportunidade, Renato, obrigado. Tchau.